Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Corretor Rogério aqui de novo Hoje nós estamos aqui na Vila Isolina Mazei Vim trazer um cliente para visitar essa casa O tempo não está muito agradável, está bastante frio aqui em São Paulo Mas vou aproveitar para fazer um vídeo aqui De uns 5 minutos para mostrar para vocês Um pouco mais desse condomínio Eu tenho uma casa aqui com 3 dormitórios, uma suíte E duas vagas de garagem Aqui a gente está pertinho da Avenida Conceição A Júlio Bona está passando aqui embaixo E está com preço bem diferenciado Por que eu comecei o vídeo aqui pela entrada? Porque aqui a gente vai ter um solário bem legal aqui na entrada É que hoje não está sol, não dá para a gente ter essa sensação E uma boa de uma piscina aqui em cima A proprietária está lá na casa, está abrindo para mim Aqui em cima a gente vai ter uma piscina Legal, né? Seus momentos de lazer Todo o piso aqui em volta da piscina foi trocado recentemente Estava mais escorregadio As duas vagas ficam aqui embaixo, tá? É uma vaga na frente da outra E você tem um depósito também Bem diferenciado esse condomínio aqui na região Vamos entrar lá para a gente conhecer um pouco da casa Todas as informações dessa casa vão estar aqui no corpo do anúncio, tá? Deu uma pausa aqui para cortar porque estava ventando bastante Aqui, olha, já os fundos do condomínio é um condomínio pequeno, tá? Acho que umas 12 casas no máximo Tem esse jardinizinho aqui no meio para dividir uma casa para outra Vamos entrar para conhecer o imóvel É uma casa com aproximadamente 110 metros de área construída Ela foi reformada recentemente, ela está num conceito aberto, tá? Sua área gourmet ali já está integrada com a cozinha, com a sala de jantar e sala de TV A documentação da casa está em dia para financiamento Hoje com 20% de entrada eu consigo aprovar seu crédito aí no máximo em 48 horas Olha que bacana essa casa Os móveis planejados ficam, tá? A proposta aqui era só para a área de serviço Mas aí os proprietários resolveram colocar uma churrasqueira Abriram aqui, olha como ficou legal Esses armários planejados Coifa, tudo vai ficar, tá? Puto top A gente tem um lavado Olha que bacana Vamos subir rapidinho para ver a parte íntima da casa Para estar finalizando o vídeo Meu telefone vai estar aqui embaixo Visitas a gente consegue Nos finais de semana é bem melhor, tá? É só me chamar no WhatsApp que a gente Já vai alinhando com a proprietária Mostrar os dormitórios rapidinho para vocês aqui Me perdoe se o vídeo estiver tremendo um pouco É que o meu estabilizador eu não trouxe Mas eu acho que dá para fazer um vídeo bacana para vocês Primeiro dormitório São dormitórios com tamanhos bons, tá? Bem iluminados, como vocês podem ver Os dois com janela E a gente vai ver o banheiro e a suíte agora Esse aqui é o banheiro social Já com o box instalado Bacana, né? E a suíte Uma sacadinha aqui virada para o condomínio Todas as informações desse imóvel aqui vai estar no corpo do anúncio E é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Vou aguardar o seu contato Valeu, abraço